NG Benil não para, estamos aqui em Madureira, Samba Poeira Pura, NG Benil é a maior emissora de comunidade, olha as prendas que eu achei. Boa noite. Boa noite. Boa noite, amor. E aí, gostou do ambiente? Do ambiente sempre, amor. Aqui é só gente bonita, só gente legal. Amamos. Maravilhoso, uma vibe maravilhosa. Sabe sambar? Olha, eu torci meu pé ano passado, então eu tô daquele jeito, mas eu sei um pouquinho, eu sei um pouquinho. Então natural não é preta. Sempre, sempre. Uma preta é uma preta, né? É isso, é isso, é isso. Você também é preta. Eu não sei se é uma, eu sou gringa, eu sou preta dos Estados Unidos. Vou fazer uma brincadeira muito raiva com vocês. Vamos, vamos, vamos. Nome de vocês? Evelyn. Luísa. Casada ou solteira? Solteira. Solteira, graças a Deus. Pix ou dinheiro? Oi? Pix ou dinheiro? Pix, gente, ninguém anda mais com dinheiro. Pix, dinheiro só laranja. Praia ou um bronze? Pô, um bronze na praia, pô. Um bronze na praia. Praia, praia. Profissão de vocês? Eu sou, a gente faz faculdade, eu faço jornalismo, estagiária. Na luta, na luta. Estagiária também, infelizmente. Vocês são muito invejada? Cara, invejada eu já não vou saber dizer. Mas assim, bastante olhada, bastante requisitada. Graças a Deus. Que é bonita, tá sempre olhada, né? Foda. Casa ou hotel? Olha, eu não tenho local, então se o Bofi tiver, é casa, mas se não, hotel. E ele que pague? Casa, casa. Moro sozinha, moro sozinha. Tipo de homem pra vocês? Olha, a gente abre um espaço pra todo mundo, né? Damos um biscoito pra todo mundo, o coração é grande. Mas, o pretinho. Pretinho, né? Narigudo, tem nariz, eu tô lá. Narigudo? Narigudo. Sabe o que dizem de nariz grande, né? Sabe o que dizem, né? Tipo de bebida que vocês gostam? Cerveja, mas hoje eu tô na caipirinha. Fala caipirinha. Mas tem a barriguinha lisinha, né? Sabe o que eu amo ela? Mentira dela, eles só bebem corote. Cria ou criada? Ai, os dois, os dois. Ela é assim de momento. Nem ouvi. Cria ou criada? Os dois, os dois. Vocês são da onde? Eu, eu sou da Lapa, eu sou da Lapa. Meio de longe, né? Hã? Meio de longe. Hoje, amor? Pro Poeira, a gente tem que vir. Sábado é um sábado. É isso aí, aproveitar o sábado bem aqui no Poeira. Você é da onde? Botafogo. Meio de longe. Viemos de longe. E aí, o metrô? Não. Uber, amor. Uber, amor. Final de meia, mais Uber. É, Uber, Uber. Muito obrigado. Curte bastante, boa sorte. Obrigada, amor, obrigada. Acho que é foto pra você. Sim, queremos, queremos. Olha o preto que eu encontrei aqui. Já olha o preto que a gente achou. Ah, já não falou que é César. Já não falou.